Olá pessoal, começando mais um vídeo, hoje é dia 4 de agosto de 2023, são 11 horas e 32 minutos, estou aqui na praia de Antunes para registrar mais uma vez a maré em 0.0 pessoal, então meu povo às 11h58 daqui a poucos minutos chegará aí no nível de 0.0, aqui nós temos as barracas de Antunes que foram interditadas, mas foram liberadas ultimamente para vender somente bebidas, então o pessoal trabalhava aí com almoço, com petiscos e tal, e as barracas foram todas lacradas por aqui, a gente fez um vídeo mostrando isso, mas agora eles estão liberados para vender bebidas, então para você que vem aqui em Antunes e quiser tomar alguma coisa, as barracas estão aí liberadas somente para vender bebidas, então vocês vão ver, nem todas estão funcionando, como a gente percebe aqui por conta que tem bem pouquinho guarda-sol, então poucas pessoas por aqui também, mas nós estamos aqui para mostrar a vocês a maré 0.0, então comecei daqui justamente para vocês saberem disso, né, a gente mostrou no último vídeo aqui de Antunes que as barracas tinham sido todas fechadas, mas agora elas estão aí vendendo somente bebidas, foi a permissão que o pessoal conseguiu aí, e tem sempre polícia passando por aqui, acho fiscalizando, né, ver se o pessoal está cumprindo as regras aí, então, como eu mostrei no documento, né, do último vídeo, que por conta daqui são os terrenos privados e tal, o pessoal não tinha permissão para trabalhar com barracas aqui vendendo comida e outras coisas, aí foi tudo fechado, né, foi isso que estava no documento lá que eu fumei para vocês naquele dia, então, poucos guarda-sol aqui nessa área de Antunes, lembrando que a praia de Antunes é assistendo um pouquinho mais para o norte e um pouquinho mais para o sul, os coqueirinhos ficam para cá, né, que tem pousadas bacanas, uma estrutura bem legal e aqui, nesse vídeo eu vou acessar as piscinas naturais e para você conseguir chegar lá aqui tem o pessoal que aluga bicicleta aquática, eu vou deixar o contato aí na tela para vocês, eles fazem passeios também guiados para lá, tem o pessoal dos barquinhos de madeira, os barquinhos de madeira estão logo ali na frente, é outra maneira de você chegar nos arrecifes também e tem o pessoal das lanchas, né, então você pode também estar pegando passeio de lanche para ir para as piscinas naturais, ficam ali mais na frente a famosa Lagoa Azul, então é, para você que quer acessar os arrecifes eu indico dessa forma, né, eu vou aqui acessando a pé porque eu conheço, sei da tábua de maré, então eu vou em segurança porque eu conheço, se você não conhece você vai arriscar sua vida, então é, vem para Maragogi e faz teu passeio em segurança fazendo aí com bicicleta aquática com os barcos e com a lanche, não inventa de ir sozinho por aqui não, porque essa maré sobe muito rápido, né, e daí você pode não conseguir voltar mais, então não arrisca tua vida, você quer voltar em segurança para casa, quer voltar vivo, então não inventa de ir lá para dentro por conta própria sem conhecer não, hein, então toma esse cuidado aí, você tá vendo baixinho assim, mas isso aí mais tarde vai estar com mais de dois metros de altura de água aqui, então daqui para lá dá um quilômetro, não inventa de fazer isso e ir sozinho. E vamos aí pessoal com mais um episódio, né, mais um dia que o mar vira sertão, desse jeito, ó, que incrível, né, então como eu estava falando para vocês, é questão de segurança, muita gente vai por conta própria, o pessoal que acompanha nosso canal aí já sabe, a gente sempre alerta, né, só que nem é todo mundo que assiste os nossos vídeos, nem todo mundo que vem para Maragogi sabe aí do nosso canal, então as pessoas ver rasinho assim vai embora de Maradento, mas tem os seus perigos, né, então a maré ainda está baixando um pouco, daqui a pouco estaremos no horário da maré mais baixa, como eu já falei, e a maré secando assim eu vou acessar, quando eu voltar, eu já volto no horário certo que eu conheço, já sei pelo nível, então aqui eu faço isso várias vezes, então se você vem aqui, primeira coisa, vê a maré baixa assim, pede informação às pessoas locais, você pede informação ao pessoal das barracas, o pessoal aqui, é, é, do restaurante, não chega assim e vai entrando por conta própria não, hein, vocês vão vendo tudo aqui na areia, não tem perigo nenhum, tem sim, então isso aqui muda, muda, é, muito rápido, né, claro que não é igual um tsunami, né, você vai perceber a maré subindo, mas o grande problema das pessoas é esse, muitas vezes ir com a maré subindo e quando chega lá nos arrecifes quer ficar o dia todo, né, aí nem percebe, quando vem perceber já é tarde demais, que lá é mais raso do que aqui, né, então os arrecifes são mais altos, então você vai dar no nível de água, por exemplo, no joelho, quando você sair dos arrecifes a água vai dar no seu pescoço, então toma bastante cuidado com isso, vou mostrar uma coisa pra vocês, né, que eu, eu acho que eu não mostrei nenhum vídeo ainda, é, isso aqui ó pessoal, é o esqueleto de um ouriço, olha que interessante, isso é o esqueleto de um ouriço, é assim ó, depois que cai aqueles espinhos lá, a parte de dentro, né, onde tem os órgãos aí do ouriço, aí fica só isso, olha que interessante, né, e olha o cenário pessoal, esse é o cenário ó, incrível, não? Então, esse trecho aqui fica esse banco de arrecifes gigantesco, é claro, uma maré 0.0 não é todas as marés que você vai encontrar nesse nível aqui, é, nós temos aqui a última maré 0.0 desta semana, né, amanhã vai ser 0.1 no sabadão, é, mas no final do mês pessoal, nós teremos aqui marés negativas, na verdade no final do mês tem uma maré negativa e no dia 1º de setembro tem outra maré negativa, ou seja, mais baixo do que isso, ou seja, o banco de areia vai ficar maior ainda do que está hoje, incrível, né? Isso é sensacional meu povo, então vou lá na minha piscina natural favorita mostrar pra vocês, então passeio de barco, passeio de lancha, passeio de bicicleta aquática, você pode alugar caiaque pra estar conhecendo os arrecifes, né, o pessoal aí que também quer acessar a pé, arrumar um guia, né, uma pessoa que conheça, se eu estiver fazendo vídeo por aqui e quiser vir comigo também, pode me acompanhar e eu te levo pra essas piscinas, né, então, só não vai sem ter conhecimento, olha só pessoal, tá bem rasinho isso aqui, tá incrível, 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 que cenário, mais um dia com sol impressionante aqui na nossa região, então o inverno deu lugar ao verão, incrível, né, olha só. E aí E aí E aí E aí Então meu povo, Essa área aqui nós estamos, né, nós estamos próximo aqui da areia ainda, é uma área segura, né, caso você pergunte aí, aqui é tranquilo pra ficar, eu falo na questão de você ir para os arrecifes, né, que é um quilômetro de distância, mas você ficando por aqui, ó, esses bancos de areia é maior tranquilidade, hein. Então aqui você vai perceber claramente a maré subindo, a gente deixa sempre esse alerta de segurança, sempre esse alerta, então vai vendo aí, aí o pessoal aproveita por aqui, ó, esse pessoal que tá por aqui, estão em segurança, né, eles estão, é, numa área próxima aí da praia, então é uma tranquilidade. Aqui na frente tem esse outro banco de areia, né, ele fica um pouquinho separado, desde que a gente começou, estou andando na água agora, é, e ele tem uma coloração mais diferente, né, aquele ali é um pouquinho mais escuro, esse aqui um pouquinho mais claro e mais amarelado. É incrível também, então, esse contraste aqui com o céu é que fica bonito aí nas imagens pra vocês. E olha só, pessoal, aqui na frente os veiozinhos aí, né, na areia, que sensacional, meu povo, isso é incrível, pessoal, incrível demais. Que espetáculo da natureza são as marés baixas aqui em Maragogi. Não, vocês têm que contemplar uma coisa dessa. Então é incrível demais, incrível, incrível, incrível demais, olha só, meu povo, sensacional. Ali tá meu amigo Sérgio Araújo, ali tá a Cris também, a esposa do Sérgio, vieram aproveitar aqui, é, o Sérgio veio registrar imagens pro canal dele também. Então, é incrível isso aqui, meu povo, sem palavras pra descrever essa beleza, só estando aqui pra você sentir, pra você contemplar. É, não sai do vídeo, né, pra você conferir ali como é a área dos arrecifes, pra você ver essa piscina natural que eu vou mostrar. Então, não sai do vídeo, hein. É, se você estiver gostando, você deixa o like aí pra nos ajudar. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreve aí, pra estar acompanhando os nossos vídeos aqui da região. A gente não filma só Maragogi não, porque essa semana de maré baixa assim, eu fico surpreendido com as praias de Maragogi, né. Aí eu venho registrar. Mas a gente filma aí várias praias, né, são mais de 50 praias aqui em Antirrecife, Maceió, pra mostrar a vocês aqui, dando dicas de passeios, de acessos, de restaurantes, pousadas, aquilo que você precisa pra estar chegando por aqui. Então, é, você que vem curtir nossa região, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber aí as informações. E olha o cenário, meu, pô, olha o cenário. Então, Maragogi tem vários bancos de areia, o mais famoso é o Caminho de Moisés, muita gente vai pra lá, né. Então, quando a maré baixa, fica desse jeito. Não, é em toda maré e não é todo dia que tem isso não, hein, pessoal. Deixando bem claro. Por exemplo, próxima semana não vai ter nenhuma maré desse jeito aí. Então, quem vem na próxima semana aqui em Maragogi não vai conseguir ver isso, né. Então, nós vamos deixar isso aí bem claro. Não é sempre, não é um cenário fixo. Como eu já acabei de falar no começo do vídeo, questão de segurança, a maré sobe. Agora tá assim, se você vem à tarde aqui já não vai ver nada disso. É um cenário totalmente diferente. Até os arrecifes ali da frente vão estar encobertos. Vocês só vão ver a espuminha do mar batendo ali, das ondas batendo nos arrecifes. Então, é muito diferente dependendo do dia e do horário que você vai estar por aqui. E aqui eu peço, ó, achei esse animal aqui bem diferente. Eu não conheço que animal é esse não. Se alguém aí já viu, né, esse animalzinho aí em alguma praia, deixa aí nos comentários se você sabe o nome também. Porque eu não conheço o nome disso não. Esse tempo todinho por aqui, 30 anos morando na praia e não sei que animal é esse. Olha que bicho estranho danado. Parece uma minhoca do mar, né. Ah, mas esse mar deve ter muita coisa. Tem muita coisa. Mais uma criatura varinha, pessoal. Tá aí uma estrela do mar. Tem mais uma ali na frente que eu já vou mostrar pra vocês. Já essa aqui, pessoal, é bem pequena, né. Por conta do vento a gente não tá nem conseguindo ver a bicha direito, mas é uma bem pequena. Agora, pessoal, eu cheguei em um trecho onde tem que andar por dentro da água. A água um pouquinho acima do tornozelo. Seguindo por aqui. Ah, e daqui até nos arrecifes é só água, né. Os bancos de areia eles não chegam até os arrecifes. Vou pegar esse trecho agora, que é o trecho mais difícil de andar. Agora eu estou no horário exato da maré. Então, 11h58 da manhã, a maré é 0.0. Pronto. Ela vai segurar aqui uns 12 minutinhos e daí já volta a subir, né. Mas eu tenho mais ou menos ali na piscina. Dá pra eu ficar uns 40 minutos, uma hora ainda, se eu quiser, né. Então, eu vou chegar lá. Ah, o pessoal que veio ali pra piscina, já vem logo cedo, os passeios saem aí, cerca de uma hora antes, né. Ou até antes. Aqui, pessoal, já bem pertinho dos arrecifes, né. Ali ficam as lanchas estacionadas, enquanto o pessoal faz uma caminhada até chegar nas piscinas aqui, onde tem a Lagoa Azul, né. Depois eu passo lá pra mostrar pra vocês a movimentação. Então, ali fica o acesso, o pessoal caminha por ali. Tanto aquela piscina, quanto as outras duas ficam aqui mais ao norte. O pessoal caminha por cima dos arrecifes. Essa daqui é aquela que eu falo que é a minha preferida. Fica bem aqui, ó. É ali que vão os barquinhos de madeira também, né. Eles só conseguem entrar pra lá quando a maré tá alta, um pouquinho mais alta, que eles passam por cima dos arrecifes. Quando não está, que eles não conseguem passar por cima dos arrecifes, aí deixa o barquinho aqui na frente e o pessoal caminha até lá. E bem aqui no meio, por trás dos barquinhos, do outro lado dos arrecifes, tem mais outra piscina. Então, são três piscinas incríveis aqui, bem bacanas. Que eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês. É claro, eu vou começar pela minha favorita, que fica ali mais na frente, né. Esse é o cenário, chegamos na Baileira de Arrecifes, segunda maior baileira de arrecifes do mundo. Incrível de imagem. Sensacional, meu povo. Vamos seguindo aqui. E vocês vão vendo. Esse lugar é um espetáculo. Olha aqui os blocos de arrecifes. E no meio, né, no meio, a água que fica, na maré baixa, formam aí as piscinas naturais. Sensacional. Olha o contraste dessa água cristalina com esse cenário aqui dos arrecifes. Então, espero que vocês tenham entendido, é ali, ó. As lanchas ficam ali. O pessoal vem caminhando. Vocês vão vendo aí a caminhada. Aí vai até lá na piscina que eles chamam de Lagoa Azul. É o nome que o pessoal batizou a piscina aí, né. Isso é nome turístico. E ali tem outra, né. O pessoal chama de piscina do cachorro. Tem gente que chama assim, né. É a que eu acho a mais bonita aqui de Antunes, que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, estão os barquinhos que fazem os passeios aqui pra essa área, né. Pra as piscinas naturais exclusivas. As lanchas vão mais ao sul e os barquinhos vão pra essa que eu vou mostrar pra vocês e outras mais ao norte. Então, um passeio incrível, né. Eu já filmei esse passeio aqui no canal. Então, pessoal. Hoje temos sol. Por mais que eu não esperasse desse sol no começo de agosto. Temos uma maré baixa. A água tá bonitinha, limpinha. Lembrando que tem épocas do ano, né. Tipo agora. Tem épocas que agosto não tem nada disso. Assim, tem a maré baixa, mas muitas vezes tá chovendo, né. Então, lembrando, esse cenário aqui depende do tempo. E vai na sorte. Vai na sorte. Muitas vezes a pessoa vem no verão achando que vai pegar uns dias com sol. Acaba pegando chuva. Tem gente que vem no inverno achando que vai ser só chuva. E pega os dias com sol. Mas vai na sorte, né. É bom deixar isso bem claro. Porque, vez ou outra, aparece uns comentários. Em algumas páginas. Não falando que é aqui no YouTube, não. No YouTube, graças a Deus, o pessoal é mais bacana. Mas em algumas páginas de Instagram que eu sigo aí. O pessoal fala que é montagem. Que isso no Maragogi não existe, não. O cara tem o azar de pegar no dia de chuva. Com o mar turvo. Aí fala que é montagem. Mas falta de sorte dele que vem no tempo errado, no dia errado. Mas isso aqui existe. Vocês estão vendo aí. Quem acompanha o canal direto sabe como é Maragogi. 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 E estamos aqui se aproximando, né. Dessa piscina natural aqui de Antunes. Esse cenário de Arrecife, né. Parece coisa de outro planeta. É incrível. Então vai vendo aí, ó. Aqui dá pra gravar as cenas do filme lançamento aí. Guardiões da Galáxia. Volume 3. Dá pra gravar por aqui também. Porque parece outro planeta. Incrível, hein. Olha os peixinhos aí, pessoal. Tem alguns peixinhos aí. Nessas mini piscininhas, né. Que se formam aqui na maré baixa. E são incríveis. Então ficam alguns peixinhos por aí. Ficam presos, né. Na hora que a maré é baixa. Mas é algo natural. Essa é a piscina, pessoal. Vamos aí fazer algumas imagens daqui. Aqui a água parece que tá um pouco pestida por conta dos ventos. Vamos ver se a gente consegue ver os peixes com a GoPro, né. Vamos ver se a gente consegue filmar pra vocês. Conseguiu, deixa aí. Se não, aí a gente deixa pra outra oportunidade quando tiver com o vento mais parado. Mas é essa aqui, ó. E aqui na frente tá o pessoal que vem nas embarcações, né. O pessoal que vem aí nos passeios de barco. E vem curtir essa piscina incrível. Por isso que eu falei. No passeio de barco são piscinas exclusivas. Olha só, não tem muita gente. Se você quer um passeio exclusivo, vem aí no barquinho de madeira. Então, muito da hora isso aqui. A piscina começa bem rasinha por aqui. Que dá pra criança bem pequenininha. E pra cá, ela já é mais funda pra quem quer mergulhar. Mas é gradativamente, hein, pessoal. Não é tipo afundou de uma vez, não. E aqui são vários e vários peixinhos. Que a gente vai tentar mostrar aí se a água permitir, né. Muitas vezes de fora a gente acha que vai dar pra ver direitinho. Mas, quando mergulha, a água pode estar um pouquinho mexida. Por conta dos ventos. Essa época do ano, deixando claro, né. No verão não tem tanto vento, não. É desse jeito, ó. Então, ali na frente tem mais peixinhos. Ali a água tá um pouquinho mais clara. Acho que ali vai dar pra mostrar. Vamos tentar mostrar debaixo d'água depois pra vocês aí. Acompanha o vídeo, né. Segui aqui nossa aventura de hoje. Então, é incrível, pessoal. Isso é incrível demais. Tem bastante ouriço. Quem caminha por aqui é bom que venha com calçado. No mínimo uma havaiana. No mínimo. Porque é pra não machucar o pé. Então, segue o vídeo aí. Depois dessa piscina eu vou mostrar. Outro pequeno aí fica ali no meio. E depois a Lagoa Azul. Olha que espetáculo, meu povo. Que sensacional. Esse contraste d'água aí com os arrecifes é incrível. E depois a Lagoa Azul. E depois a Lagoa Azul. E depois a Lagoa Azul. Agora, pessoal, vou deixar essa piscina aqui pra mostrar outra menorzinha ali na frente. E logo depois vou mostrar lá a Lagoa Azul, um do pessoal que vem aí no passeio de lancha frequenta. Então, segue o vídeo aí, pessoal. Um pouquinho mais ao sul daquela, pessoal. Tem essa daqui que é menorzinha. Mas com uma beleza espetacular também. Então, vocês vão vendo aí. Vou só mostrar um pouquinho. A gente já segue ali pra Lagoa Azul. E quer fazer o passeio de lancha aqui em Antunes, né. E já fica sabendo como é aí o passeio de lancha pra essa piscina, né. Que eu vou mostrar pra vocês aí nas próximas imagens. Então, essa daqui é uma menorzinha que tem ao lado daquela maior que eu acabei de mostrar. Que eu filmei os peixes também. Então, vamos seguir aí com a Lagoa Azul que fica ali mais na frente. E aqui na frente, pessoal, tá. A piscina natural que o pessoal conhece como a Lagoa Azul, né. Então, eu vou passar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho de perto. Vocês veem aonde é a piscina. Que o pessoal vem aí através do passeio com as lanchas, né. Então, é bem bonito aqui em Antunes. É a mais frequentada de Antunes, né. Como vocês vão vendo. Hoje ainda tem pouca gente no último vídeo que eu fiz aqui. Quem acompanhou ouviu o tanto de gente que tinha por aqui. E a água bem cristalina, a maré subindo. Mas tem uma certa correnteza vindo pra cá, né. A gente sente aqui e vê também. Mas é esse cenário, pessoal. Que nós temos aqui da famosa Lagoa Azul. Piscina muito bonita. Então, você quer fazer os passeios naturais aqui pra Antunes com as lanchas, vem pra cá. Incrível, né. Lembrando que ele não tem somente essa parada. O pessoal vem pra aqui, vai pro Caminho de Moisés. Realmente são duas paradas aí nesses passeios. E o pessoal vai curtindo aí, como vocês vão vendo. Desse jeito. As lanchas ficam lá mais na frente. O pessoal vem caminhando até aqui. Pra curtir essa piscina. Então, ela tem águas magníficas. Inclusive, as águas daqui estão mais limpinhas. Do que é daquela outra ali, né. Chega mais perto, vocês vão percebendo aí. Então, você que vem a Maragogi, pegou aí o passeio de lancha, você vai curtir. Digamos assim, que é o cartão postal, né. Aqui de Maragogi. Sempre foi o maior atrativo de Maragogi. Foram as piscinas naturais que se formam aí em meio a esses arrecifes. Em meio a essa barreira de corais imensas que temos aqui. Então, é desse jeito. Olha só que areia limpinha aqui. Água limpinha aqui. Tá bem bacana, né. Sensacional, meu povo. Aqui tem fotógrafos também, pra você que quer fazer fotos. Aqui na piscina. Muito bacana. Então, vai vendo aí, ó. Que cenário espetacular. Então, deixamos aqui o trecho mais bonito pra o final do vídeo. Incrível, meu povo. Incrível. Também tem uns peixinhos, né. Que eu não vou filmar porque a maré já tá subindo. Eu vou ter que sair. Mas é desse jeito, ó. O pessoal aproveita bastante aqui. A Lagoa Azul. Em Antunes. Que é sensacional. Então, daqui eu vou filmando. Mostrando pra vocês a movimentação. Olha os peixinhos. Vocês vão vendo aí, ó. E daí a gente segue lá pra fora, né. Então, vamos seguindo por aqui. Apresentando pra vocês a famosa Lagoa Azul. Essa piscina é incrível, né. Inclusive, foi a primeira piscina que eu filmei. Aqui no canal. Dessa região aqui de Maragujim, né. A primeira de todas foi a de Peroba. Depois a gente mostrou aqui dessa região. Mais pra o sul aqui. Essa aqui de Antunes. Ao sul de Peroba. Então, é desse jeito, pessoal. Chegando, pessoal. Saindo aqui da piscina natural. Então, mostrando aí pra vocês. No vídeo de hoje. Três piscinas diferentes aqui em Antunes, né. Então, aquelas outras lá. Vocês conseguem ir através de passeio de barco. Essas daqui através do passeio de lancha. Claro, você pode alugar bicicleta aquática também. Kayak, stand-upedal. Passeio guiado com o pessoal da bicicleta aquática. Pra chegar até nessas áreas, né. Então, vai vendo aí, pessoal. Que água espetacular. Incrível, né. Então, tá aqui a melhor água do vídeo de hoje. É dessa piscina aqui, ó. A mais limpinha, a mais bonita. Tá sendo essa água aqui, ó. Olha que incrível. Sensacional, meu povo. Bora mostrar só aqui um pouquinho da peregrinação do povo das lanchas até aqui. Pra depois a gente encerrar esse vídeo. É desse jeito. Várias pessoas chegando aqui na piscina. Pra aproveitar. Porque quem vem de lancha, né. Tem um tempo bacana aí pra estar aproveitando. É claro que muita gente sai no horário que a maré tá subindo. Só como tem duas paradas, né. É bom deixar claro pra vocês entenderem. Então, são duas paradas. Na maioria dos passeios. Tem passeio que tem até três paradas. E a primeira parada, é claro, você vai com a maré subindo. Já na segunda a maré já vai estar... Quer dizer, na primeira parada a maré descendo. Depois na segunda a maré subindo. Então, é sensacional aí. Vale a pena estar fazendo o passeio de lancha. Como eu falei no começo do vídeo. É um risco pra quem não conhece vir aqui pra dentro a pé. Então, é pôr a vida em risco. Andar um quilômetro de mar adentro sem conhecer tábua de maré. Então, vem nos passeios que você vai estar seguro. Você vindo a pé aí, pode dar errado, hein. Então, meu povo. Paredão enorme de arrecife pra quem nunca veio aqui, ó. Quem vê lá de fora, acho que é só uma barreirinha estreitinha. Mas quando chega aqui, você vê a imensidão que é isso. E é essa barreira de arrecife, né. É sensacional. Então, é desse jeito. O dia hoje tá incrível pra você que também quer saber do tempo, né. E... Ficou aí. Essas piscinas registradas pra vocês. São piscinas sensacionais. E vale a pena vir conhecer, pessoal. Então... Temos outras piscinas mais ao sul, como as de Barra Grande. Temos também as taocas, as galés, né. Muita gente fala galés do sul, galés do norte. Mas só existe uma galés, ó. Esse aí o pessoal do passeio começa a criar nomes com o tempo. Mas só existe uma galés, né. As pessoas me perguntam aqui. Então... É... Mas ao norte, pessoal, nós temos as de Ponta de Mangue também, hein. Então é desse jeito. Olha o tanto de areia que o mar arrasta pra cima dos arrecifes aqui, ó. Vocês vão vendo, formando essas prainhas. E agora vamos voltar lá... Para a Praia de Antunes. Então é uma bela de uma caminhada, que os bancos de areia já desapareceram. Levar água agora daqui até lá. É cansativo, hein, pessoal. Então, como eu tô falando, tô fazendo isso porque eu tenho experiência, porque eu conheço. Você que não conhece, não faz isso, não. Deixa de pirangar e paga o passeio da lancha. Não venha a pé, não, hein. Não, a vida não vai custar aí cem reais, não. Pelo amor de Deus. Melhor você pagar o passeio do que perder a vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.